Ouvinte, a gente veio de longe, só pra poder... Vem, Gabriel, foca a câmera aqui! Vem, Gabriel, vem, Gabriel! Foca a câmera aqui, Gabriel! Gabriel, fica aí, meu patrão, no teclado, fica aqui! Fica aí mesmo, fica aí, Gabriel, foca aqui a câmera nele! Gabriel aí, a dupla aí, nego já! Dá pra lá fazer um ao vivo aqui? Bora, ao vivo! Rafinha na batera! Comprei o lança! Tchê, 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 tchê! Eu quero ver a animação, luzes, luzes! Luzes! Desceu, subiu, desceu! Hoje é aniversário dela, já escolhi o que? E eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, me chama de meu bem Comprei o lança, pra pra fora com ela Em cima da minha laje, pro lado eu tá Tô lutando doze, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima Comprei o lança, pra pra fora com ela Em cima da minha laje, pro lado eu tá Tô lutando doze, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo Comprei o lança, pra pra fora com ela Em cima da minha laje, pro lado eu tá com ela Tô lutando doze, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo É o aniversário do galeguinho Eu volto em cima, eu volto em baixo Alô, bigode, alô, gato, bigode Obrigadão, brigadão, galera massa Olha isso aí, meu irmão Galera de casa, beijão aí todo mundo Que tá acompanhando o Nego Já, galera da Bahia Lô, bigode